Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa oportunidade de poder estar nesse momento, juntamente com teus filhos, com as tuas filhas, em oração a ti. Senhor, eu quero colocar a vida da tua filha, Senhor. Senhor, clamo, Senhor amado, pela tua filha, Senhor. Tu sabes, Pai, o que ela tem passado. Tu sabes, Pai amado, como se encontra o coração, Senhor, da tua filha nesse momento. Em lágrimas, preocupada, angustiada, triste, Senhor. Até mesmo decepcionada com algumas situações, coisas que aconteceram, Pai, que entristeceram muito o coração. E eu coloco diante do Senhor, para que eu possa estar, Senhor, alegrando o coração da tua filha, essa situação que foi formada, que parece que não tem jeito, mas tem jeito, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a solução. E eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha estar dando sabedoria, Pai, a tua filha, Senhor. Porque é um desgaste emocional, um desgaste emocional. Pai, eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar fortalecendo o coração, para que o Senhor venha estar transbordando, Pai, o coração com paz. Senhor, eu coloco a família, Senhor, cada lar representado, situações, Pai, que estão acontecendo no ambiente familiar, crise conjugal, desentendimento, Senhor, na glória, filhos, Pai, que não obedece aos seus pais, que estão trazendo preocupações. Eu coloco diante do Senhor, Pai, situações de enfermidade, Senhor. Tem misericórdia, pessoas que se encontram enfermas, que se encontram acamadas, que se encontram hospitalizadas, Senhor. Senhor, é enfermidade nos rins, no coração, nos pulmões, Senhor, nas articulações, pressão alta, pressão baixa, diabetes. Tem misericórdia, Senhor. Vai sarando, Pai. Pessoas que estão fazendo tratamentos dolorosos, Senhor, e eu coloco diante do Senhor. Pai querido, pessoas que foram desenganadas pelos médicos, Senhor, tu tem poder para mudar esse quadro, Pai. E eu clamo pelo milagre, porque tu és o Deus de milagres, Pai. Eu coloco diante do Senhor. Coloco diante de ti, Senhor amado, pessoas que estão sofrendo de depressão, de insônia, síndrome do pânico. Tem misericórdia, Senhor, que haja paz nesse coração, a tua alegria, Senhor, reinando nesse coração. Que toda mentira que foi lançada, Senhor, nesta mente, Senhor, que trouxe, que levou, que desencadeou essa depressão, essa síndrome do pânico, Pai, que seja lançada por terra, Senhor, Pai. Senhor, clama ao Senhor, Deus, no nome do Senhor Jesus, Senhor, na glória. Eu coloco diante do Senhor pessoas que pensam, tem que tirar a própria vida, Senhor. Eu clamo ao Senhor, Deus, tu és o autor da vida, Pai. Guarda, Senhor, guarda, Senhor, toma esta mente nas tuas mãos, repreende todo o pensamento contrário, todo o pensamento negativo, Senhor, tudo aquilo que veio de alguma forma, que ele destruiu. Senhor, eu coloco diante do Senhor os sonhos, porque o Senhor tem projetos, o Senhor tem propósito, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, Deus. Deus, levanta, Senhor, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão abatidos, enfraquecidos, Senhor, levanta, Senhor. Eu coloco diante do Senhor pessoas, Pai, que precisam trabalhar, Deus, abre a porta de emprego, o Senhor vai abençoando, tira todo o impedimento, que já fizeram entrevistas, já entregaram currículos, Senhor. Abençoa, Senhor, teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que precisam, Senhor, trazer o sustento para a sua casa, que tem contas, dívidas, Senhor, e não sabe mais o que fazer, Pai, porque precisam, Senhor, de uma estabilidade financeira. E eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar confirmando, Senhor, esta porta de emprego, esta bênção financeira. Coloco diante de Ti, Senhor, Pai querido, pessoas, Pai, famílias que estão enlutadas, porque perderam um ente querido. Senhor, consola, Senhor, estes corações. Clama, Senhor, Pai, pessoas que estão com causa na justiça, e há muito tempo, muitos anos, estão aguardando, Senhor. E até agora, Senhor, não tiveram retorno, não tiveram uma resposta, Senhor, uma solução. E eu coloco diante do Senhor, Deus, porque Tu és o sol da justiça. Vai dando vitória aos Teus filhos, Pai querido. Pai querido, pessoas que sofrem perseguição no trabalho, no ambiente de trabalho, abençoa, Senhor. Pai querido, tem misericórdia dessa pessoa que se levantou para prejudicar a Tua filha, o Teu filho, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha estar dando vitória, Senhor. Pai querido, e todavia seja feita a Sua vontade. Seja grandemente abençoada, seja grandemente abençoado, no nome do Senhor Jesus.